Perceber o Piauí sob o ponto de vista turístico é identificar um estado com grande diversidade cultural e riqueza material e imaterial. Belezas que saltam aos olhos e que também pode ser sentida. Em cada região as riquezas se multiplicam. O Piauí é dividido em polos turísticos. Costa do Delta, Polo das Origens, Aventuras e Mistérios, Polo de Teresina, das Nascentes, Histórico Cultural e Polo das Águas. E em 11 polos de desenvolvimento, Planície Litorânea, Cocais, Carnaubais, Entre Rios, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Vale do Rio Canindé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, Tabuleiro do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras. Esses lugares tornam o Piauí um dos melhores destinos para o turismo no Nordeste. Considerado um dos mais belos estados do país, possui a maior concentração de sítios arqueológicos das três Américas e um dos três deltas em mar aberto do mundo. O fato de ter essa divisão foi exatamente para facilitar esse trabalho, tanto do governo do estado como da Secretaria do Turismo e das instituições que trabalham, como o SEBRAE, que é parceiro da Secretaria do Turismo, e outros organismos que fazem com que a gente possa reconhecer a existência de cada um município que faz parte também de um polo turístico. Nós resolvemos ir aos municípios e fazer uma palestra, uma conversa com cada um dos gestores para que a gente possa conhecer a realidade de cada um e depois fazermos um levantamento das potencialidades turísticas existentes, levando aos municípios daquela região as informações necessárias para que os prefeitos possam despertar para os potenciais turísticos que existem em cada um dos seus municípios. O turismo no Piauí a encanta pela sua diversidade. O religioso pode ser encontrado em cenários singulares, em Teresina, Picos, em sua majestosa Catedral, em Pau d'Arco, a Pedra do Castelete, Betânia, Santa Cruz, em Santa Cruz dos Milagres, a Semana Santa de Oeiras. Mas existe um Piauí com turismo histórico, de eventos, ecológico, cultural e de lazer. Em São Raimundo Nonato, a Serra da Capivara guarda formações rochosas e inscrições rupestres com vestígios datados de 23 mil anos. No local, encontra-se também o Parque Nacional da Serra da Capivara, patrimônio da humanidade. Em Piripiri, o Parque Nacional de Sete Cidades, com formações rochosas milenares. Em Teresina, Encontro dos Rios, e um lindo litoral com cerca de 66 quilômetros que dispõe de praias encantadoras. Potencial que só cresce com investimentos em infraestrutura. Aliado a toda essa riqueza, o turismo de eventos também é movimentado. Cachaça Feste em Castelo do Piauí, Festival de Inverno de Pedro II. Sabor Maior em Campo Maior, Festa da Uva em São João do Piauí, Festival Cultural de Oeiras, Salão Internacional do Humor de Parnaíba. O curso de Teresina, congressos e seminários. Feira dos Municípios de Teresina. O turismo de aventura pode ser aproveitado no pior será, em eventos de kitesurf no litoral, além de trilhas, cachoeiras e rapel, esportes que fazem bem para corpo e mente, e que encanta piauienses de todas as idades. Tradicionalmente, apesar de o Piauí não ser um estado de tradição turística, mas ele tem as belezas naturais escondidas, muitas delas, né? E aos poucos as TVs nacionais estão apresentando. A primeira vista seria as paisagens, né? E em segundo lugar seria o próprio povo. Isso aí, a conjunção dos dois, vai dar um atrativo maior. Nesse dia do Piauí, qual a sua mensagem para o Piauí? Bom, eu acho que o dia seria todo dia, né? É sempre um mundo específico para lembrar, mas tem muitas coisas ainda a melhorar, né? Nós falamos, sempre se fala em belezas naturais, mas tem muita coisa para melhorar. As pessoas julgam muito o Piauí pelos problemas, não veem as belezas naturais, que tem muitas, né? Tipo assim, vários locais, como a Ponte Saiada, é uma beleza muito linda. Não só como aqui em Teresina, mas no litoral piauiense. O litoral piauiense tem praias belíssimas. Você vai para lá, você quer ficar cada vez mais lá, porque lá você se sente bem. O Piauí é um estado maravilhoso. Nós estamos em um local que, pela construção arrojada, hoje pode ser considerado um ponto turístico do Piauí. O turismo é uma das atividades que mais cresce na contemporaneidade. É o mercado que mais emprega no mundo. No Brasil, não é diferente. E representa um em cada 11 trabalhadores economicamente ativos. O Piauí não está de fora desse cenário. Atualmente, quem vem de fora para o Piauí é de São Paulo, Fortaleza, Brasília e até mesmo aqui de São Luís do Maranhão. Mais investimentos precisam acontecer. Atualmente, a previsão orçamentária da Secretaria Estadual de Turismo é de 40 milhões de reais. Tornar o Piauí mais conhecido lá fora e parte do roteiro turístico das grandes operadoras é o principal desafio. Nós temos feito um trabalho consideravelmente bom, porque já estivemos no Rio de Janeiro, já estivemos em São Paulo, no Piauí Sampa. Na Expo Católica fizemos uma boa divulgação do potencial turístico do estado do Piauí. Já existe uma previsão de um workshop agora para o próximo mês de novembro na Argentina, onde teremos um encontro com várias operadoras. E lá vamos levar os potenciais turísticos, mostrando para eles e a importância de trazer os turistas argentinos e de toda a região da América do Sul para virem conhecer as nossas potencialidades. Para dezembro ou janeiro, nós já temos recursos assegurados pela Embratul para fazer também um evento dessa natureza na França. Tendo em vista o Ministério do Turismo ter detectado, juntamente de pesquisa feita através da Embratul, de que o francês tem uma tendência muito grande de vir conhecer o Brasil. E em vindo conhecer o Brasil, nós queremos trazê-los para o Piauí para investir no Piauí e, consequentemente, trazer outros turistas. Quando se vem um turista, possivelmente no ano seguinte traz mais. E essa é a nossa preocupação, de poder investir tanto na Europa como na América do Sul para que essas pessoas que venham para o Brasil cheguem também até o Piauí para conhecer as belezas naturais que nós temos aqui. A culinária do Piauí com pratos originais é outro atrativo turístico do Estado. Galinha caipira, buchada de bode, sarapatel, carneiro, panelada, mão de vaca, rabada e tantos outros. Popular e requintado, o perfil do turista que prestigia o Piauí é cada vez mais exigente. Fazendo com que os prestadores de serviço do setor hoteleiro despertem para essa demanda, ajudando a potencializar o turismo receptivo, como afirma o coordenador regional da Rota das Emoções, consórcio que liga três estados, Ceará, Piauí e Maranhão, e que hoje é articulado pelo SEBRAE em parceria com os estados. Trabalhando na questão da classificação hoteleira, em parceria com o Ministério do Turismo e a UIMetro, estamos trabalhando na questão da parceria com a Avisa, com a certificação para os meios de alimentação, que vai dar uma garantia maior ao turista visitante, da segurança alimentar dele, a manipulação dos alimentos, e estamos trabalhando muito forte na questão do atendimento, da qualificação dos meios de hospitagem, das agências do receptivo, para que o turista, ao chegar no território da Rota, seja bem atendido e desfrute, além das belezas, de um bom atendimento.